Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o mito de Narciso, um personagem da mitologia grega que é famoso por sua beleza e egocentrismo. Você já ouviu falar dele? Ele era um jovem, tão bonito, que muitas pessoas se apaixonavam por ele. Mas ele era tão orgulhoso que acabava rejeitando todos os seus pretendentes. Um dia, uma ninfa, chamada Eka, se apaixonou por ele. Mas Narciso rejeitou ela. Como castigo, os deuses condenaram Narciso a se apaixonar por sua própria imagem refletida na água. A partir desse momento, Narciso ficou obcecado por sua própria beleza e passou horas olhando para sua imagem refletida na água. Ele não comia, não dormia e não fazia mais nada além de contemplar sua própria imagem. Com o tempo, Narciso começou a definhar e acabou morrendo perto da fonte onde ele se observava. O mito de Narciso é uma história trágica que nos ensina sobre os perigos do egoísmo e da vaidade excessiva. E lembrando que os gregos estudavam a mente das pessoas e eles colocavam esses conhecimentos em forma de mitos. E assim, eles acabavam transmitindo conhecimento que eles acumulavam em forma de histórias. E para deixar bem enfatizado aqui, cara, se você atrai pessoas narcisistas, tem algum problema com você e você deveria se atentar. Porque pessoas narcisistas, elas acabam se atraindo por pessoas que estão fragilizadas. E você tem que se atentar com isso. Não sei como eu coloco essa ideia numa frase melhor. Então, vai ficar assim. Se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreve e logo logo a gente se vê de novo. Valeu! E aí E aí E aí